Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui começando minha parte com você do aulão da premonição do TRT 6 da região, focada na banca FCC, né? O que é o nosso aulão da premonição? É sempre bom conversar com vocês. Nosso aulão da premonição são 40 questões de raciocínio lógico e matemática, no caso da FCC, TRT 6, raciocínio lógico e matemática, das duas, onde eu faço 20, dois vídeos de 10 e o Marcão faz mais 20, dois vídeos de 10. E de bônus, sempre nesse aulão da premonição, nós colocamos pelo menos uma matéria de bônus. Ah, qual é o bônus dessa? Só você ver aqui no nosso curso, tá? Você está assistindo a nossa aula, você vai ver ali o bônus, as aulas que estão ali. Espero que vocês gostem desse bônus, seleciono um dos professores gabaritadíssimos para que você consiga, né? Chegar ao seu resultado, correto? Para você arrebentar no dia da prova, tranquilo? Antes da gente começar, pessoal, meu Instagram e minha página. Eu sempre falo isso com você, por quê? Às vezes o aluno quer falar comigo e pede um e-mail. Gente, vai direto nas minhas redes sociais, é muito melhor. Minha primeira rede social, o Instagram, arroba prof.renatooliveira. siga-me lá, tá legal? Para a gente trocar ideia. Manda mensagem, a gente conversa. Pô, mas às vezes você demora. Gente, eu sou ser humano, né? É muita gente, o Brasil inteiro. Então, eu respondo todo mundo na medida do possível, tá? Sempre procuro responder a galera e respondo mesmo. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Curte lá. Então, se você quer falar comigo, é só ir nessas duas, tá legal? Matemática para passar. Qual é o Instagram do Matemática para Passar? É só você procurar Matemática para Passar. Show de bola, você vai achar. E a página do Facebook do Matemática para Passar, é só você procurar Matemática para Passar. Tudo bem? Curte, segue lá no Instagram e tamo junto aí, sempre com as novidades, você vai ficar por dentro de tudo. Canal do YouTube, qual é? Matemática para Passar, é lógico. Então, você vai lá no YouTube, você que está aqui no nosso site, nesse maravilhoso aulão. Vai lá no YouTube e inscreva-se. Clique em inscrever-se e ative as notificações, o sininho, que aí sempre que tiver um vídeo novo, você vai chegar. Sempre tem dica, aulão, vivo, você vai ficar por dentro de tudo. Show de bola? Tranquilo? Vamos começar? Chega de falar, né? E vamos ao que interessa. Eu sei que você está doido para isso. Vamos lá? Primeira questão, o que diz essa questão aí para a gente? Sabendo se quer proposição. então, ó, se ele falou da proposição, já foca nos conectivos. O primeiro é quem? O C. Se Antônio prefere viajar de carro ou de avião, então... Antônio tem medo de viajar de avião. É falsa? Então, essa proposição é falsa. A proposição... Galera, Antônio prefere é verdadeira. É verdadeira. É verdadeira. É verdadeira. É falsa. Gente, bizu que eu te dou. Sempre que ele falar a proposição é falsa, primeira maneira... Primeira coisa que você vai fazer para atacar a questão é jogar a negação dela. Tudo bem? Por quê? Se ela é falsa, a negação dela é verdadeira. A negação troca de valor. Então, já joga a negação e vê se tem resposta. Se não tem, aí tu pensa como tabela verdade mesmo. Qual o caso para dar falso? Vai ser mais rápido. Tudo bem? Então, vamos atacar a negação. Primeira coisa. Para negar o C, então, gente, o que a gente tem que fazer? Mané. O que é o mané, gente? Mantém e nega. Você vai fazer o quê? A primeira coisa. Sempre que você for negar o C, então, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o C, então, e botar o E. Tudo bem? Feito isso, você mantém a da frente e nega de trás. Então, como é que fica a negação? Antônio prefere viajar de carro ou de avião e Antônio não tem medo de viajar de avião. Vamos ver onde tem isso. Antônio prefere viajar de carro ou de avião e Antônio não tem medo de avião, beleza? Ele falou que isso é verdadeira. É verdadeira, galera? É. Correto? Por quê? Se essa é falsa, essa daqui é verdadeira, é a negação. Então, qual é o meu gabarito? Letra A, marca o Vzinho da vitória e já matou. Pegou o bisu? Vai direto. Já joga a negação. Se não tiver resposta, aí tu volta para usar a tabuada. Show de bola? Tamo junto, então. Galera, ó, dá o teu pausa e começamos com o pé direito aí nesse aulão do TRT6. Vamos lá? Vamos para a próxima. Próxima questão, ó, a questão que eu, particularmente, gosto muito, que é uma questão de associações lógicas. Mas, Renato, como é que eu sei que o problema é de associações lógicas? Vem comigo, olha para cá. Considere três homens, Alberto, Bruno e Carlos, cada um com sua profissão. Comerciante industrial e funcionário público. Com seu automóvel, um cor de preto, um prata e branco. Sobre essa situação, são dadas as seguintes informações. O proprietário do carro branco é funcionário público. Ó, toda a questão, entenda isso. Gente, toda a questão que fala que cada um tem uma ocupação e começa a cruzar ideias entre eles, o problema é de quê, galera? É de associações lógicas, tá legal? Ele fala que cada um tem uma ocupação e começa a dar informações sobre eles. E aí, gente, o que vocês vão fazer? Vocês sempre vão separar aqui os nomes e as informações em cima. Quais são os nomes? Os nomes Alberto, Bruno e Carlos. A profissão comerciante, industrial e funcionário público. Profissão. Aí eu vou escrever aqui em cima profissão. E automóvel. Automóvel, quais são as cores? Preta, prata e branca. Ok? Vou botar a cor, né, do automóvel. Tudo bem? Vamos separar aqui, fechar a tabelinha, para começar a diversão, né, gente? Começar a tabelinha, para começar, separar a tabelinha, para começar a diversão. Feio de bolão. Tranquilo? Separar aqui, começar a diversão. E aí, gente, vamos combinar o negócio? Onde a informação for verdadeira, a gente vai botar sim. E onde ela for falsa, a gente vai botar não. Olha para cá. Primeira informação. O proprietário do carro branco é funcionário público. Cara, no momento, essa informação não está dizendo nada. Eu vou marcar aqui ela, para daqui a pouco voltar nela. Tudo bem? Marco, faz qualquer coisa. Aí ele fala que Carlos é industrial. Então, Carlos é industrial. Então, onde tem Carlos industrial, eu vou botar sim. Né? S de sim. E aí, vem a coisa mais importante desse tipo de problema. Qual é? Sempre que você colocar sim, você vai colocar não na linha desse sim e não na coluna. Por que tem que fechar a linha e a coluna? Porque se o Carlos é industrial, ele não faz outra coisa e mais ninguém faz. Aí, só que antes eu vou dar uma circulada nesse sim. Vou colocar não na linha e não na coluna. Tudo bem? Vamos para a próxima. O proprietário do carro prata não é Carlos. Então, Carlos não é do carro prata. Tudo bem? Vem aqui. Renato, uma dúvida. Por que você não colocou não em tudo? Porque só elimina a profissão. Atenção nisso, tá? Então, voltando, né? Proprietário do carro prata não é Carlos. Então, aqui é não. O proprietário do carro branco não é Bruno. Então, Bruno não é do carro branco. Show? Aí você, ai Jesus, o que eu faço agora? A gente deixou marcado uma opção aqui, né? Uma que a gente pulou. O proprietário do carro branco é funcionário público. Você sabe quem é o funcionário público? Não. Você sabe quem é o do carro branco? Não. Correto? Porém, você sabe quem não é o cara do carro branco. O Bruno é do carro branco? Não. Então, ele não é funcionário público. Ele é o quê? O comercial. Tudo bem ou não? Porque o Bruno não é o proprietário do carro branco. Então, ele não é funcionário público. Logo, ele é comercial. Sim. Não na linha, não na coluna. Aqui só pode ser o quê pra ele? Sim. Show de bola? Tranquilo aí, né? E ainda em cima dessa, o proprietário do carro branco é funcionário público. Quem é o funcionário público? É esse cara. Então, ele é o cara do carro branco. Sim. Não na linha, não na coluna. Aqui só pode ser o quê, galera? Sim, né? Por quê? Cancelou aqui o não. Não na linha. Não na coluna. E aqui é o quê pro preto? Sim. Tudo bem ou não? Show de bola? Tranquilo? Vamos que vamos? Agora, que eu fechei a minha tabela, tranquilo? Vamos chegar aqui. Com mais informações, é correto concluir o quê? O comerciante é proprietário do carro branco. Vamos lá. O comerciante é o do branco? Não. É o do prata. Tá errado. Bruno é industrial? Bruno é industrial? Não. Alberto é funcionário público? Sim. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o Vzinho da Vitória. Alberto é funcionário público. Show? Maravilha. Fechamos aí essa questão sensacional. Deixa eu apagar aqui. Legal, né? Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de questão. Eu sempre falo isso em todas as aulas e tal. Eu acho bem interessante. Vamos fazer a próxima? Vamos lá? Questãozinha? Muito interessante isso daqui, ó. Considere que as seguintes premissas são verdadeiras. Se um homem é prudente, então... Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira. E essas foram as primeiras questões da minha primeira parte do aulão da premonição para o TRT Sexta Região, focado na banca FCC. Como é que funciona o nosso aulão da premonição? 40 questões de raciocínio lógico e de bônus tem umas questões de umas disciplinas. Quais são? Dá uma olhada aqui na descrição. Tem o link do curso Clica. O card, que é o izinho que fica aqui em cima também, se você clicar, vai no final do vídeo. Aqui à direita vai aparecer e você vê lá no nosso curso quais são as disciplinas. Show? Faz isso que você vai gostar. Selecionamos professores super gabaritados para te dar todo o auxílio nessa reta final. Por isso que é aulão da premonição. A gente trabalha aqueles assuntos que nós sabemos que a banca gosta muito para você dar aquela revisada final e chegar na prova te lindo, correto? Vamos dizer assim. É dividido em quatro partes de dez questões. Eu faço duas, o Marcão faz duas e as outras partes dos outros professores também. Sempre com dez questões, porque você vê as dez questões, anima. Para, respira e volta com tudo. Show? Galera, então será um prazer lhe ajudar no aulão da premonição com essa reta final. Show? Um beijo. Obrigado pelo carinho. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto